Ponto de Vista, Paula Sampaio já aqui com a gente para trazer destaques aqui do mundo político no Piauí. Oi, Paula, muito bom dia para você. É sempre muito bom tê-la aqui, viu? Quando o Elivaldo sai, porque precisou estar viajando, foi participar de um evento, a Paula está aqui sempre com a gente, com essa simpatia e com muito conteúdo. Obrigada, viu, Paula? Bom dia, Neyara. Eu que agradeço. Enquanto o Elivaldo deve estar nessas horas tomando um chimarrão, eu vim aqui tomar um café com a Neyara. Exatamente, a gente já tomou café de fato, viu? O Ed já trouxe o nosso cafezinho aqui na hora do intervalo, a gente toma um cafezinho quentinho da dona Lidu aqui, que ela sempre faz para a gente, né? Sim, sim. Então vamos lá, Paula. Hoje a gente vai falar muito sobre a questão do poder municipal. Doutor Pessoa acabou de nomear aí um novo comandante da Guarda Municipal de Teresina e eu queria que você trouxesse também essas informações para a gente. Quem é o novo comandante agora? Valtemir Santos, Neyara. A nomeação dele para esse cargo foi oficializada ontem com a publicação no Diário Oficial do Município. O ex-comandante André Viana já havia sido informado sobre essa troca há alguns dias, mas a oficialização de fato aconteceu ontem. Recentemente a Prefeitura de Teresina também fez uma troca na coordenação de segurança da cidade, nomeando Danúbio Carvalho, que é da área jurídica, é ligado à vereadora Teresina Medeiros que fez essa indicação para o cargo. E agora André Viana, que foi o primeiro guarda municipal de carreira a assumir o comando da guarda municipal, deixa esse posto, ele era ali coordenador de operações da guarda, deve retornar para esse posto dentro da corporação. E Valtemir Santos, que já estava, Neyara, há pelo menos 30 dias ali, interinamente no comando da guarda municipal, num período de férias de André Viana, agora assume de fato o comando da guarda nessa nova alteração. O prefeito sempre vinha ressaltando que poderia fazer novas alterações na composição ali de seu secretariado, e agora a gente vê essas modificações na área da segurança da capital. Bom, Paula, e em relação à questão do veto na Câmara Municipal? Existem alguns projetos sendo votados agora, é uma discussão bem grande na Câmara Municipal, e eu queria que você falasse sobre essa questão do veto, da questão salarial de três categorias importantes aqui na nossa capital. Neyara, cada capítulo da tramitação desse reajuste, que é um reajuste referente ao ano de 2019, algumas categorias conseguiram receber esse reajuste salarial, outras ficaram de fora, entre eles técnicos em saúde. Esse reajuste foi aprovado na Câmara Municipal através de uma emenda apresentada ali por vereadores e foi vetada pelo Palácio da Cidade. A argumentação da Prefeitura de Terezinha é que a forma como os vereadores fizeram ali a aplicação desse veto foi inconstitucional, não poderia ser feita dessa forma, então o veto foi enviado de volta à Câmara Municipal e ele será lido hoje, começa a tramitar ali, primeiro ele passa pelas comissões da Câmara Municipal e na CCJ os vereadores querem apresentar um acordo, Neyara, para manter esse veto do prefeito. A expectativa das categorias, logicamente, é que o veto seja derrubado pelos vereadores, porque aí ele, de certa forma, seria promulgado ali por a própria Câmara Municipal, mas conforme eu apurei na Comissão de Legislação e Justiça, que é a comissão mais importante ali da Câmara, onde se averigua os projetos que de fato podem prosseguir, ou não, os vereadores querem um acordo com o prefeito Doutor Pessoa para manter esse veto, então, essas categorias que estão até montando acampamento ali na Câmara, a gente que faz essa cobertura, vê esses profissionais todos os dias ali de gabinete, em gabinete, tentando articular e negociar com os vereadores para conseguir esse reajuste que é aguardado desde 2019. E a proposta ali na Comissão de Legislação e Justiça é para que essas categorias sentem com o prefeito, a prefeitura, nesse momento que sofre uma queda na questão do repasse de impostos, façam a negociação sobre o que pode ser pago e esse veto, ele é mantido e a prefeitura novamente conversa com as categorias sobre o que pode ser feito. Paula, eu queria que a gente colocasse, inclusive, a cartela das prioridades do Palácio, da cidade, na Câmara Municipal. O veto que a Paulinha acabou de falar, sobre o reajuste salarial para psicólogos, educadores físicos e tecnólogos em radiologia, isso que trabalham para o Poder Municipal, suplementação de 1 milhão 650 mil para 100 caspe, esse é um projeto também prioritário, e tem mais um outro projeto prioritário que é a retificação do empréstimo de 49 milhões da Caixa Econômica Federal para a construção de 302 casas no loteamento Camboa e 120 casas no Leonel Brizola. Então, essas são as pautas prioritárias, nesse momento, lá na Câmara Municipal da Prefeitura. Sim, Neyara, e também um teste, de certa forma, para a base do prefeito, doutor Pessoa, essa questão do veto, principalmente porque foram os próprios vereadores que apresentaram, com a assinatura dos 29 vereadores, então eles meio que entraram ali numa encruzilhada entre seguir a orientação da base do prefeito, do líder, que é a derrubada do veto, ou agradar as categorias que foram eles mesmos que apresentaram essa emenda. Além desses outros dois projetos, que são considerados os mais prioritários, que é essa suplementação para 100 caspe, ou seja, acrescentar um recurso para essa secretaria, e a retificação desse empréstimo. Esse empréstimo, ele já foi aprovado na Câmara Municipal, tem que voltar para lá de novo, para uma alteração na questão da taxa de juros, e são considerados prioritários para a gestão do prefeito, que diz respeito a essa questão da construção de casas. Então, ao longo dessa semana, a gente vai acompanhar essas votações, trazendo aqui as atualizações, se eles passam ou não. Ok, então, Paula, muito obrigada. E amanhã a gente vai estar aqui, eu e você, aqui, reche no Batente, 7 horas da manhã, né? Com certeza, Neyara, conte comigo. Tá jóia, obrigada, minha querida. E mais informações sobre política no Jornal do Piauí, com Paula Sampaio, lá e Joelson Jordana. Obrigada. Com certeza, Neyara, até mais.